Música Fala, fala papai, que você quer? É, é, é amor Vou te dar só amor Fala, fala papai, que você quer? É, é, é amor Vou te dar só amor, blefe, braulinho Cheguei em casa, tá pelada, de cama, de camisola Em comando é você, é, é, eu sou solteiro e mais nada Em comando é essa parada, tô doidinho pra te ver, mudado Fala, fala papai, que você quer? É, é, é amor Vou te dar só amor, blefe, braulinho Cheguei em casa, tá pelada, de cama, de camisola Em comando é você, é, é, eu sou solteiro e mais nada Em comando é essa parada, tô doidinho pra te ver, não, não, não Fala, fala papai, que você quer? É, é, é amor Vou te dar só amor A minha bola não se acaba Quando é que essa termina O DJ vai embora E eu pego as linhas A minha bola não se acaba Quando é que essa termina O DJ vai embora E eu pego as linhas Com esse braulinho